Música 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 Sucesso do meu parceiro Raíssa Rodada Agora o meu pô gostou É o saldo aqui Toca aí no paralelo É o som meu parceiro Juvinho Música Música Agora o meu parceiro Emil da Rua Relógios O Academia Perfeite O meu cartão Emanuela Música Vincidez O Moral de Pereiras Música 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 Eu não quero é saber, eu quero é meu 7 mil Tu nem apareceu lá onde tava jogando Tu tava me zoando no saco, tu não foi lá não Por que tu não foi lá? Eu não apostou 3 mil, que coisa Que coisa, tá chegando de perdão Por que tu não foi lá onde tá eu? Tu não foi lá onde tá eu? Tu não foi lá onde tá eu Eu não sei o que tá fazendo Ei, pô, pô Ei, 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 pô Boa noite. 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 Amanhã volto pra casa muito louco, bebo Amanhã volto pra casa muito louco, bebo Respeita aí que eu sou raqueiro Nada que errada eu sou o primeiro Eu vou pegar meu alação Eu sou vaqueiro a chantação Respeita aí que eu sou raqueiro Nada que errada eu sou o primeiro Eu vou pegar meu alação Eu sou vaqueiro a chantação Hoje tem vaqueirada, prepara meu alação Hoje eu quero ver a poeira subir no chão Hoje tem vaqueirada, prepara meu alação Hoje eu quero ver a poeira subir no chão Tomando mais relato eu tô, eu tô daquele jeito Amanhã volto pra casa muito louco, bebo Amanhã volto pra casa muito louco, bebo Respeita aí que eu sou raqueiro Na vaqueirada eu sou o primeiro Eu vou pegar meu alação Eu sou vaqueiro a chantação Respeita aí que eu sou raqueiro Eu vou pegar meu alação Eu sou vaqueiro a chantação Eu sou vaqueiro a chantação Eu sou vaqueiro a chantação Em nome de BB Produções, R2, entretenimento Os ganobas, vaqueiro a chantação Eu sou vaqueiro a chantação Bora meu parceiro, você nem Arraxado, show Ótica, nossa senhora de fato Meu parceiro Nicodem e Amanda Eu me criei no meio do mato Correndo nas aqueirada Derrubando o boi no chão No evento com a mulherada Aonde tinha festa eu sempre era o primeiro Eu não troco por nada essa vida de vaqueiro Eu não troco por nada essa vida de vaqueiro Mamãe já me dizia meu filho vai estudar Não queira cegar seu pai Vaqueira barrear Dos raias dessa vida deixar essa profissão Eu vaqueiro esmantelado Eu vaqueiro não presta não Ô mãe, ô mãe Eu vaqueiro tá na moda Que torta é vaqueirada Seu vaqueiro é muito foda Ô mãe, ô mãe Eu vaqueiro tá na moda Que torta é vaqueirada Seu vaqueiro é muito foda Ô mãe, ô mãe Eu me criei no meio do mato No evento com a mulherada Que torta é vaqueirada Que torta é vaqueirada Seu vaqueirada Que torta é vaqueirada Seu vaqueirada Seu vaqueirada Seu vaqueirada é muito foda Eu me criei no meio do mato Correndo nas aqueirada Derrubando o boi de chão Bebendo com a mulherada Aonde tinha festa Eu sempre era o primeiro Eu não troco por nada Essa vida de vaqueiro Eu me criei no meio do mato Correndo nas aqueirada Derrubando o boi de chão Bebendo com a mulherada Aonde tinha festa Eu sempre era o primeiro Eu não troco por nada Essa vida de vaqueiro Mamãe já me dizia Meu filho vai estudar Não queira ser com seu pai Roqueira para riar Saia dessa vida Deixa essa profissão Que vaqueiro desmantelado Que vaqueiro não preste a mão Oh, mãe, oh, mãe Que vaqueiro tá na bota Deu e salta É vaqueirada Seu vaqueiro é muito foda Oh, mãe, oh, mãe Que vaqueiro tá na bota Esmorta é vaqueirada Ó, suí, ó, suí, vai Olha que, oh, mãe Ô, mãe Seu vaqueiro tá na bota Deu e salta é vaqueirada Seu vaqueiro é muito foda Mãe, oh, mãe Que vaqueiro tá na bota E tá até raqueirado Sem raqueira é muito foda Bora meu parceiro, o Jonathan CD Fox, Taradão, no meu Piauí Tocando, Jonathan, cantando Fiti Unipó, do Açaí Troca, meu aço, de Barajumar Bora meu parceiro, Alisson de Runga De Missão, Ré, tamo junto Bora meu parceiro, Paulinho, da nova do João Já me cantou com a radiação Tocando, paredão, doutor Amorua Fernandes Bora meu parceiro, onde é seu veículo? A novinha me perguntou Onde é que eu fui criado Eu vou encontrar pra ela Um pouco do meu passado Vaqueiro do sertão, da boca apaixonado Eu vim lá do pé da serra Me criei no meio do gato Tomando, manica sem palavras Do patrão nascer Tomando, dentinho de vaca Com cusco de vidro verde Botado em cavalo Cabo rolando, se planta a serra Ouvindo cantar do gato O patrão da cancela Eu vim lá do sertão Não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matudo Mais perto do doutor Não sou ninguém Passar no meio do gato Olha que eu sou doutor também Eu vim lá do sertão Não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matudo Mais perto do doutor Não sou ninguém Lá do meio do gato Olha que eu sou doutor também A novinha me perguntou O que é que eu fui criado Eu vou vir contar pra ela Um pouco do meu passado O vaqueiro do sertão Lá pouco apaixonado Eu vim lá do pé da serra Me criei no meio do gato Tomando, vai de cacim Para a vez O patrão da cedo Tomando, dentinho de vaca Com cusco de vidro verde Botando em cavalo Bravo rolando Se manda a serra Ouvindo cantar do gato O vaqueiro da cancela Eu vim lá do sertão Não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matudo Mais perto do doutor Não sou ninguém Passar no meio do gato Olha que eu sou doutor também Tchau